Eu estou aqui com a parte 2 do Minecraft Pocket Edition, ok? Bom, dessa vez eu construí um outro mundo do nome YouTube, mas no modo criativo, porque hoje eu vou estar ensinando a vocês a construir uma piscina moderna, mas vai ser bem pequenininha, só para explicar mesmo. Primeiro você vai escolher seu bloco, não vai ser assim grande, porque senão não vai dar para editar, porque meu editor só grava 5 minutos, então vai ser pequeno, mas aí você vai fazer da mesma maneira, se você quiser, só que de forma grande, ok? Primeiro você vai fazer assim, um quadrado mais ou menos, eu vou medir aqui, 4, 5, 6. Certo, agora a gente vai botar 4 blocos aqui, 2, 3, não, não, você vai botar sempre a metade, daí você vai aqui de novo, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daí, aqui eu vou botar 1 a menos, e aumentar esse aqui mais, gente. Ó, você vai aumentar, aumentar assim, ó, até a maneira que você quiser, daí eu vou assim, ó, e pronto, ó, nossa área tá pronta da piscina. Daí, a gente vai mudar o chão, deixa eu só ver aqui o negócio, tá. Ó, a gente vai mudar o chão, vai botar o bloco que você quiser. Eu sou meio ruim ainda, porque eu não jogo Minecraft há muito tempo. Na verdade eu jogo, mas... Não sei, né, gente, eu não sou tão boa assim, não. Mas, se vocês quiserem deixar... Um nome aí de um jogo, pra eu fazer... Pra eu fazer gameplay, assim... Sei lá, só vocês falarem, tá. E lembrando, esse aqui é o tamanho pequeno, só pra não demorar muito pra meu editor... É, editar. Pra dar no meu editor. Mas, aí, você vai fazer tamanho grande. Ó. Então, ó, fica assim. Espero que tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Tchau, tchau.